Na janela do vagão Mais que espelho e escuridão São meus olhos que me guiam Fica minha ideia e os pés no chão Se meus olhos no espelho É meu corpo no espaço Entre o trem e a plataforma Universo em verso e céu Que trem é esse que me leva? Eu tô andando, eu tô parada Quero fazer o meu caminho Eu sei de mim, sou o passarinho Que trem é esse que me leva? Eu tô andando, eu tô parada Quero fazer o meu caminho Eu sei de mim, sou o passarinho Na janela do vagão Na profunda imensidão Subterrâneas estrelas Desejo de salvação Sem teu par de olhos negros Meu destino for parar Posso ver o infinito Que trem é esse que me leva? Eu tô andando, eu tô parada Quero fazer o meu caminho Eu sei de mim, sou o passarinho Que trem é esse que me leva? Eu tô andando, eu tô parada Quero fazer o meu caminho Eu sei de mim, sou o passarinho Quero fazer o meu caminho Eu sei de mim, sou o passarinho